Um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo revela que a eleição dos deputados federais e senadores que vão trabalhar no ano que vem custou mais de um bilhão de reais. A campanha de 2014 foi registrada como a mais cara da história brasileira. Os novos deputados e senadores custaram 11% a mais do que os eleitos em 2010. Um desperdício de dinheiro na opinião de algumas pessoas. É algo que deveria ser reformado, né? É muito dinheiro para a campanha política. Eles vão atrás de um jogo de interesse deles, em vez de estar buscando alguma coisa em prol da população. Se o Supremo Tribunal Federal já tivesse julgado a proibição de doações para campanhas por empresas, de cada 4 reais arrecadados nessas campanhas, 3 seriam considerados ilegais. Para alguns especialistas, isso poderia estimular que o Congresso Nacional debatesse uma solução para que as campanhas fossem mais baratas. Os partidos que têm os parlamentares mais caros são o PP, o PSDB e o PMDB, segundo a pesquisa do jornal. De acordo com outro levantamento, da revista Congresso em Foco, todos os candidatos à Câmara dos Deputados declararam que gastariam mais de 23 bilhões de reais. Já para o Senado, a conta seria de um bilhão. De acordo com o editor da revista, como os candidatos são obrigados a declarar apenas os tetos de seus gastos, não é possível calcular quanto foi gasto de fato. O que eles fazem? Eles colocam o teto lá em cima para depois não terem que reajustar esse teto. Outro dado também é que a gente nunca sabe quanto não é declarado também pelas campanhas. A gente sabe que ainda existe essa prática do Caixa 2, é uma prática muito difícil de coibir e muito difícil de estimar também, quanto afinal de contas não foi declarado a justiça eleitoral. A profissionalização das campanhas e mais fiscalização do Caixa 2 são dois motivos apontados como causas do aumento. E quem faz os maiores pagamentos são empresas. 77% das doações para campanhas dos deputados federais eleitos foram feitos por pessoas jurídicas. Mas a conta sai cara aos eleitores. Com tanto dinheiro em Caixa, a troca de favores chega a cifras também bilionárias. Não penso eleitor que isso sai de graça, que muitas vezes há uma troca de favores ali depois. Então é um dado preocupante.